Boa noite, o Chico confio muito na sua opinião, CB300 trocando cabeçote e fazendo remap, vale a pena? Fica uma boa moto? Gustavo, CB300R, a famosa C-bomba, dependendo do estado de conservação da moto, porque não é só o motor, eu vou deduzir que você vai comprar uma CB300F em excelente estado de conservação, beleza? E que o motor está em excelente estado, ok? Eu vou deduzir isso, porque se você comprar uma moto caindo aos pedaços, você vai dizer, obviamente, que não presta. Mas, levando em consideração que você vai comprar uma CB300R, que é a famosa C-bomba, em estado perfeito, porque lembre-se que é uma moto velha, uma moto velha é uma moto que tem que estar em estado perfeito de conservação. Você vai comprar uma moto velha? Então, se você trocar o cabeçote, botar já o cabeçote novo com a vela fina e remapear a moto, show de bola. Eu teria, eu adoro essa moto. Tem gente que não gosta, diz que a moto é dura, diz que a moto é isso, que a moto é aquilo. Eu gosto, eu teria uma, tá? Por que eu desço o cacete na moto? Porque, pô, velho, do jeito que a Honda deixou, é uma porcaria. Mas, se a Honda tivesse mantido a moto e tivesse feito esses ajustes, seria mais sucesso do que ela foi. Porque, quando ela foi lançada, ela foi um sucesso, galera, na época. Porque ela era uma mini Hornet. Todo mundo não tinha condição de ter uma Hornet, porque era caríssima, mas podia ter uma CB300R, que é linda. E o design dela é atemporal. Aquela Repsol é a coisa mais linda que tem. São duas que são lindas. Uma que o pessoal chama de Capitão América, que é uma azul, branco e vermelho, que é linda demais. Eu acho que eu ficaria, eu não sei com qual das duas, eu acho que eu ficaria com a azul, a Capitão América. Mas a Repsol é linda. Então, eu teria uma CB300R. Mas nessas condições que você falou, Gustavo. Trocando o cabeçote, colocando o cabeçote novo e remapeando, tá? Existem duas soluções de remap. Você, no Mercado Livre, você compra já uma ECU remapeada. Já existem profissionais que fazem isso. Você compra a ECU toda remapeada. Você vai no Mercado Livre e já compra a ECU remapeada. Aí é um remap padrão, que funciona. Ou você vai levar para um profissional de remapeamento, com dinamômetro. Se não tiver dinamômetro, tá tudo certo também. Gente, quanto a remapeamento, eu sou totalmente a favor do remap. Eu sou totalmente a favor da prática do remap. Para essas situações, para salvar a moto. Para salvar o teu veículo. Então, são essas formas. Você pode comprar no Mercado Livre a ECU com remap pronto. Ou levar para o remapeador, que ele vai simplesmente trocar as informações lá e remapear. Ou, melhor ainda, essa é a melhor situação, levar para o remapeador que tem dinamômetro. Porque aí o cara vai pegar a tua moto e ele vai passar, fazer as passadas no dinamômetro. E vai remapear, fazer aquele ajuste fino, lindo. E a CB300R vai durar muitos anos. Muitos anos. Mas muitos anos mesmo, tá? Então, super recomendo. Todo mundo, quem tem CB300R, desculpa. Filipão aí de jampa. Filipão, meu querido. Filipão, meu inscrito, que é um querido já há muitos anos. Ele tem. E, ó, ele tá aí, ó. Ele tá aí, ó. Deixa eu ler. O Filipão, que é um inscrito que mora no meu coração. E ele é o proprietário de Cebomba, que cuida a Pão de Ló. A Cebomba dele, de acordo com ele mesmo, dorme no quarto dele. E é coberta todos os dias, né? Ele dá banho todo dia, cobre, dá carinho e muito amor. Por isso que ele tem a moto desde zero e nunca deu pau no cabeçote. E ele diz aqui, o Felipe Lima. Filipão, um beijo, Filipão. Você vai gastar por baixo 4 mil reais. Daí não compensa. Tem o ACB e não compensa. Ó, Filipão, se o cara, ele gosta da moto, compensa. Entendeu? Eu tô achando caro esse remap. Mas eu acho que você tá contando com a ECU, o cabeçote e o remap, né? Você deve tá contando isso tudo, né? E aí, realmente, se o Filipão, ele estiver contando com o cabeçote, o preço do cabeçote, o preço da ECU e o preço do remapeamento. Ou, se a ECU já vier remapeada e o cabeçote, pode ser isso mesmo. Eu não duvido porque o Felipe tem, né? Fake news? Nada. Tô ligado em você, Filipão. Gente, ele tem uma C-bomba desde zero, nunca deu pau. E aí, você já sabe, ele cobriu, deu carinho. Todo dia ela dorme do lado dele, ele cobre a moto, né? Dá banho, não deixa no sereno, né? Fica em casa guardadinha, né? Não, Schumacher. É isso mesmo. Tá bom? Então, super recomendo. Eu teria... Vocês sabem, quem é meu inscrito há muito tempo, sabe que eu critico, mas não é porque eu critico que eu não teria. Essa seria o tipo da moto que eu faria um projeto. E teria, deixaria lá zero, teria ou a Repsol ou a Capitão América. Eu acho linda. Mas todas são lindas, tá? Todas são lindas. Eu acho o design atemporal, é linda, e a ciclística é boa. Enfim, eu sou suspeito porque eu gosto dessa moto, tá? E é isso. Vai fundo, Gustavo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto